Semente de abóbora como vermífugo. É isso aí, mamães e papás. Nesse vídeo eu vou passar uma receitinha para vocês de um vermífugo natural. Mas antes, mamães e papás, eu quero falar dos benefícios que tem abóbora para você incluir isso na dieta do seu cachorro. Já seja que seu cachorro coma alimentação natural ou coma petisco, porque tem muitos benefícios mesmo que eu até apartei aqui. A abóbora, mamães e papás, estimula a digestão do metabolismo, melhora a regulação da insulina, ajuda a proteger a próstata dos machos, protege o sistema imunitário, ajuda a eliminar toxinas. Como você pode ver, mamães e papás, tem muitos benefícios e são apenas alguns que eu apartei aqui. Então, inclui a abóbora na dieta do seu cachorro. Mas bom, vamos com essa receitinha que eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo de como vocês vão fazer essa receita super fácil, prática e natural para você eliminar esses vermes do seu cachorrinho e também funciona como preventivo. Bora lá com a receita. Bora lá com a receitinha, mamães e papás. Você vai tirar todas as sementes da abóbora, todas, todas, todas. Não se preocupe com isso que depois vamos tirar porque vamos deixar só as sementes. Depois vamos colocar para lavar. Vamos lavar muito bem. Você pode utilizar um escorredor como vou utilizar aí para facilitar e lavar melhor porque precisam estar muito bem lavadas, ok? Uma vez que você já lavou muito bem, mamães e papás, você vai colocar um papel toalha para secar. Ela precisa ficar bem sequinha como eu vou mostrar aqui para vocês em essa imagem aqui. Viu como está bem sequinha aqui? Você vai colocar uma forma para assar, vai colocar no forno 210 graus por 5 minutinhos até ficar em torradinha. Só ficar em torradinha 5 minutinhos. Vai tirar do forno e depois vai colocar no liquidificador para virar uma farinha. Aí, prontinho. Ficou pronto o seu vermífico e vou explicar como usar. Bom, mamães e papás. Mas agora que você já viu na receita, eu fiz assim, triturada, torradinha. Se o seu cachorro aceitar, você pode dar crua, mas eu prefiro dar assim, em farinha, que é muito mais fácil deles aceitarem e adicionar na refeição. Você deve estar se perguntando, mas Ivana, quanto que eu devo oferecer para o meu cachorro? Ok, mamães e papás. O recomendável é que você ofereça media colher de chá a cada 5 quilos, ok? Isso é suficiente para a eliminação do verme. Se o seu cachorro estiver com verme, você vai oferecer todos os dias, ok? Dos vezes ao dia, essa quantidade até a eliminação do verme. Se você quer oferecer como preventivo, ofereça duas ou três vezes por dia na refeição do seu cachorro. Mas e papás foi super fácil essa receita, me conta aqui se você gostou, se quer ver mais receitas assim e nos vemos na próxima dica.